Um fundi em mil folhas, que serve até 4 pessoas, é só na Cacau Show. Ele vem super embalado nesse pote com 360 gramas. Dá para preparar tanto no micro-ondas ou no banho-maria, que foi o meu caso. Ele é extremamente cremoso, feito com chocolate branco e pedaços de wafer. Eu fiz apenas meia porção. Sobrou bastante para depois. De acompanhamento, morangos e uvas. E, gente, ficou bom demais. Ele não é enjoativo, então vai devagar se não acaba. E está mais que aprovado. Já marca alguém nos comentários que precisa ver essa novidade.